Boa noite! Você que é a Babá Eduarda? Isso mesmo, sou eu mesma! Ah, Babá Eduarda, é que é o seguinte, hoje eu tenho um compromisso e eu quero que você fique com o meu filho. Quando eu voltar aqui, eu vou pagar pra você o combinado e quem sabe você possa ficar aqui até outras vezes. Tudo bem, eu cuido sim! Ah, então ó, você pode entrar aqui, meu filho tá lá em cima jogando no computador e quem sabe daqui a pouco venha até um amiguinho dele aqui pra ficar, mas os dois são bem tranquilos. Hum, amiguinho, tudo bem então, pode deixar que eu vou cuidar muito bem deles. Ah, então tenha uma ótima noite e até daqui a pouco. Finalmente! Não tem mais nenhum policial aqui, eu acho que é minha hora. Estou indo agora, finalmente, estou livre dessa prisão. Vamos embora logo antes que chegue algum policial. Hoje é o dia que eu vou ser muito má com alguma criança. Chegou a hora de eu revidar tudo que fizeram comigo. Eu sabia que meu pai ia sair hoje, mas eu falei pra ele que não precisava de jeito nenhum ele ter contratado uma babá, né? Mas, peraí, que estranho. Essa babá, peraí, olha que babá estranha. Ela tá com a roupa de prisioneira junto com um machado. Ai, nossa, isso aqui tá muito estranho. Já que tá muito estranho, eu vou precisar da ajuda de alguém, né? E essa pessoa eu já sei. Eu vou ligar aqui pro Zeke, pra ele vir aqui me ajudar a desvendar pra ver se ela é alguma fugitiva. Ou se ela só é uma maluquinha mesmo, atrapalhada, que tá aqui na minha casa. Pronto, acabei de pegar meu celular e eu vou editar aqui o número do Zeke, pra ver se ele pode me ajudar ou não nessa atrapalhada aventura. Pra ver se essa mulher é uma babá verdadeira ou não. Ah, beleza. Ó, eu acho que ele tá me atendendo, é... Oi, Zeke, tudo bem? É, você pode me ajudar aqui em uma coisa? Oi, Leon, claro que posso. Mas o que foi? Zeke, 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 você não vai acreditar mesmo no que aconteceu. Nossa, nossa, nossa. Tipo, o meu pai meio que ele contratou uma babá pra ficar aqui comigo. E quando eu fui ver quem ela era, ela tava usando uma roupa de meio que presidiária. Usando um machado muito assustador. Você pode me ajudar aqui pra ver se é uma fantasia ou se ela é realmente uma babá malvada? Nossa, Elinha, uma babá malvada? Hum, olha, eu gostei muito dessa aventura. Pode deixar que o Jajá eu tô chegando aí, beleza? Tchau. Ok, Zeke, eu tô te esperando, tá? Então, ó, vem preparado porque hoje eu tenho certeza que a noite vai ser bem estranha. Então, tchau. Até daqui a pouco. Nossa, eu sabia que o Zeke ia acabar vindo. Mas eu não sabia que ele ia ficar tão animado pra ver se isso ia acontecer mesmo de verdade. Então, ó, eu tenho algumas coisas pra eu fazer antes dele chegar. Como, por exemplo, é preparar aqui as minhas roupas. Porque já pensou, ela parece do nada. E eu sou obrigado a meio que fugir de casa correndo. Ó, mas tem uma coisa que eu posso ver. Se ela realmente for uma babá malvada e aquela roupa dela ser de verdade, então ela pode ter fugido. Isso pode ser que tenha também notícia em algum lugar. Lá embaixo eu não posso estar indo agora. Então, olha, eu acho que eu vou ir lá direto pro computador. Mas até agora o Zeke não chegou em momento nenhum. E isso tá me deixando com muito medo. Ninho, Ninho, cadê você? Oi! Ai, ufa! Nossa, do nada mesmo. Peraí, mas como é que você entrou aqui? Ó, Linho, deixa eu te falar, Linho. Que até tuço de tanto medo. Olha, é o seguinte. É, eu vi a babá malvada lá embaixo, mano. Ó, mas tipo assim, você viu ela com a roupa que ela tava usando que eu falei pra você? Ou ela tava com a roupa normal? Ela tava com a roupa normal dela. Por que você achou que ela tava com uma roupa diferente? Ah, é porque tipo assim, né? Como eu falei pra você sobre isso, eu achava que você tinha visto a roupa dela que eu vi. Eu fiquei morrendo de medo e desce da minha cama. Ah, deixa eu ficar aqui. Tá tão confortável. Olha. Ó, tipo, eu peguei e meio que eu olhei pra ela assim, né? Quando meu pai falou que ela ia ficar aqui tomando conta de mim. Aí eu olhei aqui e do nada ela pegou. E meu Deus do céu, você não acredita? E o quê? O quê? Ela tava com um machado. Ah, um machado? Olha, se bem que eu vi alguma coisa na mão dela. Ela tava batendo assim e tal, mas eu passei rápido. Eu nem consegui ver direito. Nossa, mas tipo assim, né? Ela tava com esse machado batendo um monte de vezes na... Com o nome daquilo, ela é bancada. E do nada, ela pinha o que parou. Aí eu vim te chamar, né? Mas a gente tem que ver umas coisas. Hum, interessante. Vê o quê? Fala pra mim, vai. Primeiro, a gente tem que ver se a gente encontra alguma notícia dela. Se ela é realmente uma babá malvada ou não. E outra, né? Como ela vai tratar a gente. É, realmente. Isso aí você tem razão. Mas olha, você já tentou conversar com ela? É, não, né? Então, eu acho que... Vamos primeiro lá no computador ver alguma coisa. E depois a gente fala com ela? Tudo bem, então. Vamos. Beleza. Ó, então, ó. Primeiro, você lembra onde fica, né? O lugar do computador. Aqui. Isso, ó. Então, eu vou sentar aqui. Eu vou ligar aqui o computador. Ó, se você ver... É, então, olha... Olha que bonitinho. Nossa, ele é tão bonitinho que parece até eu. Parece mais eu, viu? Ai, ai, ai. Nada a ver. Ó, deixa eu ver um lugar aqui que passa um monte de coisa. Ó, cadê? 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é o lugar de mensagens. Mas também tem várias notícias perto, não é? Eu acho que sim. Ó, então, ó. Voltei aqui. É... Peraí. O quê? O quê? O quê? Ó, vou clicar aqui, tá? Pronto. Cliquei. E olha, tem um vídeo, ó. Vamos assistir esse vídeo? Vamos, vamos, vamos. Coloca. Olá, começando mais uma edição do nosso web jornal. Notícia de última hora. A babá malvada acabou fugindo da prisão da cidade e acabou apagando todos os arquivos com fotos e vídeos dela. Mas a informação que acaba de chegar é que ela possui um cabelo ruivo muito chamativo. E ela tem um amor muito grande por machados. Qualquer nova informação, a gente volta aqui. Ou você, se você quiser informar a polícia, ligue aqui para o número ou mande imagem se você encontrar. Cuidado, população. Ela é muito perigosa. Então, daqui a pouco eu volto para mais informação do nosso web jornal. Tchau. Nossa, pelo jeito, é ela mesmo. Ela tem até a cor do mesmo cabelo e a cara meio que estranha que ela tem. Ai, tá bom, né? Peraí. Jack, cadê você? Você não falou que ela tá aqui do meu lado? Ai, 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 tô com medo. Ai, 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 ai. Nossa, eu não sabia que você tinha ficado com tanto medo assim, hein? Mas, ó, fica tranquilo, tá? Meninos, tá na hora do jantar. Você ouviu? O que foi? O que? Ela falou que tá na hora do jantar. Ai, não. Ai, a gente vai ter que descer. Ai, você tá preparado? Porque eu não tô, não, viu? Ai, eu não tô, não. Mas, pelo menos, a gente vai ter que ir. Tá, olha aqui, Linho. Vamos fazendo uma... Ai, meu Deus, você me levou pra cá. Vamos fazendo uma graça. Porque aí, pelo menos, dá pra... Sei lá, descontrair, né? É. É, deixa eu ver. O que a gente pode fazer? Vamos. A gente pode chegar lá contando uma piada, né? Que piada? Será que ela gosta de piada? Hum, não sei. Eu vou fazer uma piada. Eu vou primeiro, na frente, tá? Tá bom, vai. Eu vou atrás. É... Oi, babá. É, eu vim fazer aqui uma piada pra você. É... Por que que a galinha atravessou a rua? Não sei. Por quê? Pra chegar ao outro lado. Garoto, por conta dessa piada, vocês hoje vão comer uma refeição muito boa. Qual? Banana e maçã. Ai, eu sonho demais. Agora comam. Ai... Tá bom, tá bom, tá bom. Ai... Já que pega aí a sua maçã também. Ai, 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 meu Deus. Tá, desculpa aí, moça. Deixa eu pegar aqui. Vambora, vambora, minha. Vambora. Ai, meu Deus. Ai, vem cá. Você viu, né? Eu vi. Que babá malvada, mano. Ai, meu Deus. Vem, vem cá, vem cá. Vou me esconder de novo. Com a maçã. Nossa, você viu que ela tá com o machado. Mas... Tá. Você viu uma coisa também, né? O quê? Eu acho que tá na hora de a gente enfrentar ela. Porque ela não pode ficar aqui de jeito nenhum. Mano, eu sou uma criança. Como é que eu vou enfrentar alguém? A gente não vai enfrentar. A gente vai falar isso. E se ela se transformar, a gente filma ela. E meio que a gente tranca a casa. A gente liga pra polícia. E a polícia prende ela. Ah, entendi. Beleza, então. Pode ser. Tá, então, ó. Primeiro, é... Você pode pegar seu celular? Aqui. Beleza. Então, você vai usar meio ele pra... Pra filmar, tá? Pra filmar? Vamos filmar, então. Pronto. Vou comer o meu hambúrguer enquanto eles comem maçã. Olha só vocês aí. Ei, garoto. O que você tá fazendo com esse celular na mão? Nossa, babá. Eu já vim aqui pra te falar uma coisa. O que? O seguinte. Eu e o Zeque descobrimos que você é a babá malvada que saiu da prisão escondida. É, é isso mesmo. Descobrimos. Isso mesmo. Vocês descobriram? É isso mesmo, então? Isso. Conseguimos descobrir. E olha, você nunca vai fazer mais ninguém de malvada assim, maltratando as pessoas. Isso que vamos ver. Então, vocês me descobriram e está na hora de eu fazer o meu papel. Venham. Corre, Zeque. Corre, Zeque. Vamos embora. Vai. Vai. Corre. Cadê você? Cadê você? Vamos embora. Ah. 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 Ah.